Uma coisa que nós não comentamos aqui, nem sei se vai dar muito tempo, porque nós já estamos tarde, mas rapidamente. A vitória da direita no Equador é um mau sinal para o Brasil. Tem que registrar isso daí. Quer dizer, a burguesia não estava recuando da política golpista. A eleição no Equador foi fraudada de uma maneira escandalosa. O próprio Rafael Corrêa denunciou isso daí. É isso que espera o Brasil. O laço não é o Bolsonaro. Ele não faz declarações idiotas como o Bolsonaro. Mas o que ele vai fazer contra o povo salvadoreio vai ser pior do que aquilo que o Bolsonaro está fazendo. Pode ter certeza disso daí. Porque a gente sabe como é que é. Na Bolívia, o pessoal privatizou até a chuva. Esse pessoal aí não é bonzinho. A burguesia científica e civilizada não é boazinha, não. Eles são os monstros. Então, isso daí precisa levar em consideração.